FUNERAL DE AMOR 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 Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Ah... 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 Eu canto assim depois da morte Eu sou gostoso, eu sou cheiroso Penso só em você o tempo todo Depois que o tempo passou A beleza inteira se foi Estou só o pá Depois que eu morrer Levantarei do meu caixão Procurarei pelo meu amor Que nunca acabou E que minha vida sempre tanto me assombrou Não Beleza interior jamais me faltou Beleza exterior sempre representou o que amou O que ficou em meu rosto, em meu corpo Eu canto assim depois de minha morte Eu sou gostoso, eu sou cheiroso Penso em me cuidar E cuidar de mim mesmo e de você Quando você aparecer Eu vou te ver e não vou te esquecer A imagem que nasceu pra eu viver O que é bom pra mim amar até eu morrer Muito gostoso, muito cheiroso Gostosinho, cheiruzinho Eu só penso em você Te quero aqui, te quero de frente Olhando pra mim Te quero assim Tão belo, tão lindo É o garoto mais belo que eu já vi em minha vida Eu só quero amar só você e eu Só eu e você Te quero do começo ao fim Me quero com você Ai, quero partir com você daqui Quero te possuir Sem te ferir Quero te sentir para ser feliz Você estava lindo e suado Depois tomou banho Ele ficou perfumado Logo depois morreu do meu lado Acordamos nós dois abraçados Na vida eterna do amor mais amado Funeral de amor do gostoso 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 Fornegao, já mulkô sud. Fornegao. 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 Fornegao, já mulkô sud. Eu canto assim depois da morte Eu sou gostoso, eu sou cheiroso Penso só em você o tempo todo Depois que o tempo passou A beleza inteira se foi, eu sou só o pau Depois que eu morrer, levantarei do meu caixão Pocurarei pelo meu amor que nunca acabou E que minha vida sempre tanto me assombrou Não, beleza interior jamais me faltou Beleza exterior sempre representou o que amou O que ficou em meu rosto e meu corpo Eu canto assim depois da morte Eu sou gostoso, eu sou cheiroso Penso em me cuidar, em cuidar de mim mesmo e de você Quando você aparecer Eu vou te ver e não vou te esquecer A imagem que nasceu para eu viver O que é bom para mim amar até eu morrer Muito gostoso, muito cheiroso Gostosinho, cheirosinho Eu só penso em você Te quero aqui, te quero de frente olhando para mim Te quero assim, tão belo, tão lindo É o garoto mais belo que eu já vi em minha vida É o garoto mais belo que eu já vi em minha vida Eu só quero amar só você e eu Só eu e você Te quero do começo ao fim Me quero com você aí Quero partir com você daqui Quero te possuir sem te ferir Quero te sentir para ser feliz Você estava lindo e suado Depois tomou banho e ficou perfumado Logo depois morreu do meu lado Acordamos nós dois abraçados na vida eterna do amor mais amado Uhuuu Uhuu Funeral de amor do gostoso Funeral de amor do gostoso Eu canto assim depois da morte Eu sou gostoso, sou cheioso Penso só em você o tempo todo Depois que o tempo passou A beleza inteira se foi Oi, eu sou só o pau Depois que eu morrer, levantarei do meu caixão Poclarei pelo meu amor que nunca acabou E que em minha vida sempre tanto me assombrou Não Beleza interior Jamais me faltou Beleza interior sempre apresentou o que amou O que ficou em meu rosto e meu corpo Eu canto assim depois da morte Eu sou gostoso, sou cheioso Penso em me cuidar, em cuidar de mim mesmo e de você Quando você aparecer eu vou te ver e não vou te esquecer A imagem que nasceu pra viver O que é bom pra mim Amar até eu morrer Muito gostoso, muito cheioso Gostosinho, cheosinho Eu só penso em você Te quero aqui Te quero de frente olhando pra mim Te quero assim, tão belo tão lindo É o garoto mais belo que eu já vi em minha vida Eu só quero amar só você e eu Só eu e você Te quero do começo ao fim Me quero com você aí Quero partir com você daqui Quero te possuir e sentir feliz Quero te sentir para ser feliz Você estava lindo e suado Depois tomou banho e ficou perfumado Logo depois morreu do meu lado Acordamos nós dois abraçados na vida eterna Do amor mais amado Funeral de amor do gostoso Essa música precisa se chama Funeral de amor do gostoso Essa música precisa ficar somente pra mim Meu nome é Juliá De que estou na maioze Tenho 32 anos de idade Estou registrando como carne Com peixe do mel Com mel Estou com café Não tomo nenhum tipo de acólico Eu nunca fiquei bêbado Toda minha vida Tenho mais de 12 anos Estou registrando Estou registrando 3 em 4 Com a gente está em 2 anos de idade Hoje é dia 5 de julho de 2017 Hoje é quarta-feira Essa poesia Fiquei no dia 8 de agosto de 2014 Mas a música Ela foi criada Para a primeira vez Bom Se bem que teve uma vez Que eu cantei ao vivo Mas Esse vídeo Eu tenho que pular No meu pendrive Mas Mas pelo menos Que eu vou publicar A primeira vez Essa música Foi cantada E criada ontem No dia 3 Não No dia 4 de julho de 2017 Ontem foi ter essa feia Cantei antes Mas não sei se vou publicar O que cantei antes Não sei se ficou muito bom Mas eu vou achar o vídeo Que eu gravei em 2014 Que a primeira vez Que eu cantei essa música Mas não sei se foi muito legal Mas pelo menos No vídeo Que eu vou publicar primeiro Foi cantado Ontem Que realmente Ficou legal mesmo É isso aí Eu canto assim Depois da morte Eu sou gostoso Eu sou cheiroso Eu sou gostoso Eu sou cheiroso Eu penso só em você O tempo todo Depois que o tempo passou A beleza inteira se foi A beleza inteira se foi Estou só o pão Estou só o pão Depois que eu morrer Levantarei do meu caixão Procurarei pelo meu amor Que nunca acabou E que minha vida sempre tanto me assombrou Não Beleza inteira Jamais me faltou Beleza exterior Sempre representou O que amou O que ficou Em meu rosto Em meu corpo Eu canto assim Depois de minha morte Eu sou gostoso Eu sou cheiroso Penso em me cuidar Em cuidar de mim mesmo E de você Quando você aparecer Eu vou te ver E não vou te esquecer A imagem que nasceu Pra eu viver O que é bom pra mim Amar até eu morrer Muito gostoso Muito cheiroso Gostosinho Cheirosinho Eu só penso em você Te quero aqui Te quero de frente Olhando para mim Te quero assim Tão belo Tão lindo É o garoto mais belo Que eu já vi Em minha vida Eu só quero amar Só você e eu Só eu e você Te quero do começo ao fim Me quero com você aí Quero partir com você daqui Quero te possuir Sem te ferir Quero te sentir para ser feliz Você estava lindo E suado Depois tomou banho E ficou perfumado Logo depois morreu do meu lado Acordamos nós dois abraçados Na vida eterna Do amor mais amado Ou 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 Ah, 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 ah Funeral de Amor do Gostoso Funeral de Amor do Gostoso Funeral de Amor do Gostoso Funeral de Amor Moon Funeral de Amor do Gostoso Funeral de Amor Funeral de Amor do Gostoso Eu canto assim depois da morte Eu sou gostoso, eu sou cheiroso Penso só em você o tempo todo Depois que o tempo passou A beleza inteira se foi Restou só o pau Depois que eu morrer Levantarei do meu caixão Procurarei pelo meu amor Que nunca acabou E que sempre em minha vida E que minha vida sempre tanto me assombrou Não, beleza inteira jamais me faltou Beleza exterior sempre apresentou O que amou, o que ficou Em meu rosto e meu corpo Eu canto assim depois da minha morte Eu sou gostoso Eu sou cheiroso Penso em me cuidar Em cuidar de mim mesmo E de você Quando você aparece Eu vou te ver Eu vou te ver e não vou te esquecer A imagem que nasceu pra eu viver O que é bom pra mim amar até eu morrer Muito gostoso, muito cheiroso Gostoso, gostosinho Gostosinho, cheirosinho Eu só penso em você Eu só penso em você Te quero aqui Te quero de frente olhando pra mim Te quero assim Tão belo, tão lindo É o garoto mais belo que eu já vi em minha vida Eu só quero amar só você e eu Só eu e você Funeral de amor do gostoso 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 Ah, ah, ah Uh, 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 uh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu canto assim Depois Da morte Eu sou gostoso Eu sou Cheiroso Ah, ah, ah Ah, ah, ah Penso só Em você o tempo Todo Depois que o tempo Passou Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah A beleza inteira se foi Oim, oim Estou só o pó Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Depois que eu morrer Levantarei Levantarei do meu caixão Procurarei pelo meu amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que nunca Acabou E que minha vida Sempre tanto me Assombro Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Eu canto assim, depois de minha morte, eu sou gostoso, eu sou cheioso Penso em mim, cuidar, em cuidar de mim mesmo e de você Quando você aparecer, eu vou te ver e não vou te esquecer A imagem que nasceu pra eu viver, o que é bom pra mim Para minha morte eu morrer Muito gostoso, muito cheiroso, gostosinho, cheirosinho Eu só penso em você, te quero aqui, te quero de frente olhando para mim Te quero assim, tão belo, tão lindo, é o garoto mais belo que eu já vi em minha vida Eu só quero amar só você e eu, só eu e você Te quero do começo ao fim, me quero com você aí Quero partir com você daqui Quero te possuir, sentir feliz Quero te sentir para ser feliz Você estava lindo e suado Depois tomou banho e ficou perfumado Logo depois morreu do meu lado Acordamos nós dois abraçados Na vida eterna do amor mais amado Ah, 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 ah Amor do gostoso Ah, ah, ah Funeral de amor De amor do gostoso Pam, pam, pam Ah, 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 ah Uh, ah Funeral de amor Amor do gostoso Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah Funeral de amor Ah, ah, ah Ah, ah, ah Do gostoso Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Funeral de amor do gostoso Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah ah Ah, ah ah Ah, ah ah Ah, ah 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 FUNEGAL Aaaaaah Já, moi D'Gostozo Aaaaah 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 Fim, 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 fim. Funeral de amor do gostoso Eu, eu, eu Funial, włas Funeral de amor do gostoso 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 Ah, 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 ah Eu eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, 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 funeral, 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 funeral de amor, do gostoso. Ah, 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 funeral, 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 funeral de amor, do gostoso. Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Foneal de a mais do que está azul Ah 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 Fulneal de amor do gostoso Fulneal de amor do gostoso Fulneal de amor Fulneal de amor Fulneal 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 de amor do gostoso Ah, funerão de amor do Gostoso E aí E aí E aí E aí Fulhar Funeral de amor do gostoso 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 Ah? Ah! A sua madeira, o cara... Tá, pode chegar. Muitas férias com os agregados. Ah, Jennifer. Tá, porque eu vi que o documento tem, esse ralo, o boto fica pronto, não. E tem que ter que vencer dia 8. Algumas pessoas vão ver que eu não sei. Não, não é, 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 é. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASILEIRO Ah! 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 Uuuuuh aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.